A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 As VELHAS As VELHAS VÃO TODAS A PADARIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O TIAGO O TIAGO NUNCA METEU A PÁ NO FORNO DA VELHINHA MAS MUITO PÃO JÁ COZEU NAS TRASEIRAS DA COZINHA Uma velha me contou que este Bruno namorou uma velha da Hungria uma velha da Hungria uma velha me contou que este Bruno namorou uma velha da Hungria mas tanto que ela chorava peste Bruno nunca dava aquilo que a velha queria mas tanto que ela gritava porque este Bruno não dava porque este Bruno não dava aquilo que a velha queria diz que o Bruno já não puxa e eu já vou dizer porquê porque tem a saca mexa e a pomba já nem se vê Há uma velha do livramento que sofre de esquecimento anda muito esquecida anda muito esquecida e esquece tudo na vida Ele diz que tem pra ali uma coisa que Deus lhe deu serve pra fazer xixi mas o resto já se esqueceu A piada eu entendi mas Bruno o que eu tenho aqui vou guardar no lindo alforje vou guardar no lindo alforje Oh Bruno eu entendi mas aquilo que eu tenho aqui vou embrulhar no alforje porém ser um bom amigo vais levar metade contigo lá pra ilha de São Jorge eu por ser um bom amigo levas metade contigo lá pra ilha de São Jorge eu digo que não me esquece eu digo na tua faixa o que o Bruno tem parece mais parecido que uma racha As velhas vão terminar e o tempo está-se a passar Adeus senhoras e senhores Vou pedir às vossas almas uma grande salva de palmas para os dois tocadores Vou pedir às vossas almas uma grande salva de palmas para os dois tocadores e mais palmas minha gente para o Tiago da minha beira e agora é o presidente dos Maricas da Terceira